Um adolescente de 17 anos foi apreendido na manhã deste sábado, suspeito de tráfico de drogas. A polícia encontrou entorpecentes na casa dele. O tenente conta que a PM chegou até o adolescente por meio de ligação no número 190. Nós recebemos denúncia anônima, certo? Aqui em um dos becos do São Mateus teria uma residência ali que estaria efetuando o tráfico de entorpecentes, certo? Junto com as outras fornições nós fizemos o cerco e fomos observar a residência. Prontamente na hora que nós olhamos da rua para a residência, iniciou uma movimentação dentro da casa, dentro da residência. E nós pudemos observar os mesmos evadindo do local, saindo pelas portas dos fundos, subindo uma escada que tinha lá e subindo nos tetos das residências atrás ali. Entre o beco São Tomé e a rua Tangará, nós fomos atrás do mesmo ali, conseguimos efetuar a prisão do mesmo ali, porém um conseguiu fugir, certo? Dentro da residência encontrou vários entorpecentes ali, juntamente com facas que servem para separar a droga ali. No celular do suspeito havia armazenada uma conversa que aponta a conexão dele com uma facção criminosa. E ali o mesmo ali franqueou o seu celular ali, certo? Para que agora em São ali visse se tinha algum vínculo com o tráfico de drogas. E nós conseguimos ver ali que o mesmo diz ser do comando vermelho. Então ele está sendo apreendido também por apologia ao crime, certo? E ou participação de associação criminosa, né? Mas não é só isso. Os policiais ainda encontraram outras mensagens que confirmam o envolvimento dele com o tráfico e outros crimes. E também conversas ali falando que vai vender maconha para certa pessoa e também pedindo munições aí para uma outra pessoa, certo? Ele disse amigo dele ali na rede social. O caso agora está nas mãos da Polícia Judiciária Civil, que realizará as investigações necessárias. E aí